Música Ando nessas ruas escuras, sigo seguindo a lua Fujo desses urubus e também desse sangue suga Ninguém nunca vai me alcançar, nada pode me parar Vou plantar tanto dinheiro, vai ser difícil pegar Hoje fui soldar, fit no camarim Te levo pro outro mundo, não sei se você vai vir Hoje fui soldar, fit no camarim Te levo pro outro mundo, não sei se você vai vir Ela desce, bem devagarinho E daí eu sobe, na minha mente É bem gostoso e escorrega no beat, igual serpente Uma toca tá batida até o fim, faço esse som Me perguntam se eu sou bom Vou seguindo esse flow, mais famoso que Super Bowl Vivo calando essas boas, não adianta tentar não consegue Com minha tropa ninguém mexe, antes que você se ferre Não sei se era Letícia ou se era Cybele Saindo da flat ou eu vou ter que rir? Minha beat parece a Rir Cê me aposta e eu faço o beat, falsos amigos eu tive que excluir Eu te falei, ia ganhar com meu som Faço com a alma, sabe legal tem um dom Salve pro Eric, que me ajudou na subida Agora até o fim, sempre amando as batidas Agora até o fim, sempre amando as batidas Faço eu não entendi nada, nessa essa poça eu vou nada Eu fico de mentiras, eu vivo de verdades e fatos reais Mas eu sou essa, ouve por osso, olho por olho Tamo nessa correria sincera Cada vez mais, sem voltar atrás Nunca desacreditei desse sonho Tente drama mais, bem mais Diz do que cê já sonhou Hey, bitch, faxixe, tudo pra alegrar meu dia Passa, passe, ela gosta de chutar Ela é flexi, flexi, ela é muito flexi, flexi Ela é muito flexi E chama pro beat que é hit, mais de 10 gramas e mais 10 raxixe Fazendo grana e botando mess hit no mapa Eu vim do MT, é só isso, eu senti o mapa Mano, eu não tô vendo graça, me vendo muito de graça Faço eu não entendi nada, nessa essa poça eu vou nada Hoje foi, sou lá, o beat no camarim Te levo pra todo mundo, não sei se você vai vir Hoje foi, sou lá, o beat no camarim Te levo pra todo mundo, não sei se você vai vir Hoje foi, sou lá, o beat no camarim Te levo pra todo mundo, não sei se você vai vir Hoje foi, sou lá, o beat no camarim Te levo pra todo mundo, não sei se você vai vir Uh oh na lana Ya unha Uh oh na lana Ya unha Uh oh na lana Lala Lala Lala